Salve galera, estou aqui para apresentar o primeiro encontro Caravana da Aventura para vocês que é mais ou menos uma ideia parecida com o primeiro encontro de rua da Imuniline que reuniu uma galerinha em São Bernardo do Campo, cidade pioneira nos projetos desenvolvidos com patins e vamos aqui apresentar o primeiro encontro da Caravana da Aventura, certo? que vai também realizar vários outros encontros em outros estados aqui no Brasil e vamos fazer um open, misturando profissional, uma dor e iniciante, uma brincadeira bem rápida com premiação muito bem distribuída para vocês, é isso daí, a união faz a força vamos lá, vamos conferir? Valeu! Savela, nunca é demais, dois primeiros já está bem legal aqui, juntando bastante pessoas e aqui o evento vai rolar da hora Salve Caravana da Aventura, a gente está aqui em Rode 8 E aí galera, suave? Caravana da Aventura aqui em São Bernardo Salve Caravana da Aventura, é nóis Salve rapaziada, e amanhã, Caravana da Aventura, é nóis Ah, começou, a gente está aqui no Hollywood Caravana da Aventura é assim Caravana do Caravana E aí? Cadê um momento do carำ? Calma miedo Caravana? Ah, isso. Carvana do Caravana Espress O que é isso? E aí galera, Caravana da Aventura, mais uma vez aqui em São Paulo, São Bernardo do Cabo, na minha rima do Hollywood, no primeiro encontro de line da caravana, estou aqui com o Gustavo e com o Nescau, vou perguntar a eles o que eles estão achando desse caparato de uma mini ramp e para eles explicarem um pouquinho essas manobras sinistras que eles mandaram aí para nós. E aí, Gustavo, Nescau? Ah, está divertindo, deu para mandar as manobras legais, consegui acertar um beck-savana, é isso, madeiras de vasos, banhais, núcleos, deu para mandar legal. Estou achando legal aí a Caravana da Aventura, vindo lá de Minas Gerais para festigiar aqui em São Bernardo do Campo, do lado de casa, e o rolê foi legal aí, consegui acertar algumas manobras boas, cai bastante, mas mandou muita frica e boa. Acho que só uma manobras goleoteira, mas valeu, valeu. E aí, galera, estou aqui, Carmiara, Felipe. Carmiara, o que você está achando, hein, do campeonato, sua primeira vez? Foi o que eu faço mamar, é bom, é muito emocionante estar participando, só no meio de homens, profissionais, amadores, eu sei viciante ainda, dá um friozinho na barriga, mas eu saí satisfeita, consegui mandar meu royal, saí uns estalzinhos e vamos que vamos, bora, Paquina e Corrimão, é isso aí. Emoção, está aí, gente, a galera boa demais, está muito fofinanciante, muita galera boa, tem como fazer o melhor aí, mas uma manobras, tem mais ou menos, pode ficar novo, fica muito fofo, é isso aí, galera. Danilo Zena, está lindo. Isso aí, Danilo, vai arraigar, olha só a sua volta. É para, né, pessoal? Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Desafio Caravana da Aventura, desceu o Corrimão, vejam só. Nesse carro vai filmar! É galera, o negócio lá é tenso, não é fácil não. É fácil pra quem tá vendo, né? Pra quem tá vendo é muito fácil, né? Não é fácil não. Vamos ver quem vai ser o primeiro. O Caio já foi o primeiro, na verdade. Vamos ver quem vai ser o segundo. É bom! Eu quero convidinho! Alexigana, sua tentativa. Tenho certeza que ele vai conseguir. Vamos lá! 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 É isso aí galera! Final do primeiro encontro da Havana da Aventura. Eu vou chamar aqui os classificados do sexto até o primeiro. E agradecer a todos os participantes, o público, a galera que brincou com nós. E vai ter mais! A próxima vai ser no Rio de Janeiro, no final do ano. Sexto colocado do primeiro encontro da Caravana da Aventura, nada menos, nada mais. O atleta mais novo de todos, o atleta mais novo de todos. Danilo Senna! Valeu Danilo Senna! Tá em todas ele! Olha aí, se você demorar eu vou ficar pra mim! Vamos lá! Segundo colocado. Difícil de julgar. A gente sabe que os dois primeiros foram os melhores. Fizeram as manobras mais cabulosas. Cabreira, giro pra lá e pra cá. Mas, quem ficou em segundo lugar foi ele, Alex Cigano. Valeu Cigano! E em primeiro lugar, Caio Radical! Valeu Caio! Parabéns Caio! É nóis! Obrigado Danilo! Quem vai entregar pra ele sabe quem é? Bom, é isso aí. Primeiramente quero agradecer o pessoal que participou aí, que veio curtir. A intenção é sempre essa aí, de unir a galera. Curtir, divertir e... Criatividade é o que a gente usa na Caravana da Aventura. Primeiro troféu Caravana da Aventura. Acho que foi o primeiro aí que foi feito por nós mesmo. Nossa criatividade. Dourado, ouro, mais cenzinho. Valeu! Vai pagar mais radial. A massa que foi utilizada na banista. Calma aí galera, tem mais! Tem mais gente! Calma aí! Vou chamar agora aqui o campeão da manobra cabulosa. O primeiro, Gustavo Valente. Chega aí Gustavo! Cadê a camiseta do Gustavo galera? Cadê a camiseta do Gustavo? Chega aí Gustavo! Manobra aqui ó! Custa dinheiro aí ó! Vamos treinar pras próximas, certo? Segunda manobra cabulosa, Caio Radical! Caio Radical! Não, dinheiro não, só camiseta! E terceiro, iniciante da manobra cabulosa, ele que tá começando a andar agora, Kelvin! Cadê o Kelvin? Ae Kelvin! Ae! Valeu Kelvin! Cadê a camiseta do Kelvin galera? Parabéns cara! Dá uma da do Caio aí! Uh! Vai se ferrando! E o último da manobra cabulosa, Marcos Nescau! Valeu! E quatro manobrinhas da Riara, São Bernardo do Campo. Cadê a camiseta da Riara? Atleta overall também! Ah Riara, eu não peguei você! Caravana da Aventura é assim! Valeu! Por hoje é só e até no dia 27 de outubro! Última etapa Street Park e Moonline! Valeu! Fui! Olha o Charão, cadê minha camisa safado? Uh!